Boa, boa. Tá anoitecendo, rapaziada. Ou tá amanhecendo, não sei. Top, bicho. Top. Eita, pega. Que bagaça é isso, mano? Os caras de helicóptero no bagulho. Ó o gordão. Salve, gordão. Tinha que ser o Jonathan baiano mesmo. Ó a do caô. Tá bonita, hein, mano? Ó, rapaziada. Cada um pega uma motoca aí, mano. Cada um pega uma motoca, hein? Ó o gordão, velho. Aí sim, hein, gordão. Caraca, tá da hora essa daí, mano. Quem que é esse intervalo aqui? O Hamilton? Os caras estão de intervalo. Tá massa, tá massa. Cada um pega uma motoca aí, rapaziada. E esse bombeiro aqui, doido? Eu acho que é o bombeiro que tá aqui mesmo, ô Bruno. Não é nem caro com carro de bombeiro, mano. Sua moto rosa. Aí sim, ô... Ô Snoot, brabo, mano. Mano, tem bastante gente na sessão, hein, rapaziada. Tem bastante gente. Tem nove pessoas na sessão, hein, mano. Tamo em... Em cinco aqui, é isso? Seis, né? Tem um correu pra lá agora. O outro vai de espaçonave ali. O cara pegou uma motoca voadora. Era um NPC, Bruno. Era um NPC que tava aqui, mano. Bora, rapaziada. Esperar só a Geral chegar aqui, ó. Hora que o pessoal chegar aqui no cassino aqui, a gente já mete marcha. Tem dez pessoas. Tô vendo cinco. É, eu tô vendo sete. Tem mais um lá dentro. Ó, o Geral sabe onde fica o monte aí, mano. Vai lá no monte Schillard. Estaciona aí, rapaziada. Estaciona aí pra não aguardar. Tem dez pessoas ainda. Calma aí que eu tô entrando. Bora, Juliano. Bora, mano. Vou puxar a enquete quanto isso aqui, ó. O que que esse NPC tá na nóia aí, mano? Nada a ver, cara. Ó lá, mano. Nada a ver o NPC, rapaziada. Mata ele, mata ele. Nossa, o NPC empurrando todo mundo aqui, cara. Que loucura, mano. Ó, minha moto ficou muito chave, velho. Na moral. Ficou muito chave, minha motoca. Bora, todo mundo já entrou. Calma aí, seu Maduro. Calma aí que o Juliano vai entrar, mano. Tapei. Igual tanto de motoca. Ficou massa, bicho. Ficou massa. Todo mundo querendo ficar perto da WS, mano. Todo mundo querendo ficar perto da WS. Ei, caralho. Bora, rapaziada. Vamos lá, mano. O GPS tá marcado aqui. Acelera. Descer por aqui mesmo, na contramão. Eita, pega. Fechei os caras. Não dei certo. Ihu, o WS é brabo, ó. Ser, louco. Voltando de volta, ouvindo. Que da hora, velho. Opa, rapaziada. Quase fiz o todo mundo passar direto, mano. Por aqui, Juju. Todo mundo passou, rapaziada. Todo mundo passou, mano. Mas vai pelo caminho mais demorado. O GPS mandou a rota alternativa para nós. Os caras vão tudo pela pista. Quem chegar, quem chegar primeiro lá, rapaziada, vai ter que bancar o churrasco, hein, mano. Quem chegar primeiro vai ter que bancar o churrasco de 700, hein, rapaziada. Vai ter que bancar o churrasco aí, mano. Eita, pega. Vou dar no meio do maluco aqui, mano. Apareceu um anúncio na tela. Eita, nóis, de novo. Fecha, fecha, fecha. Boa. Sofri acidente. Chama ambulância, cara. Chama ambulância. Bora, 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 bora. Cidadão, não tivesse como se deixasse. Eita, pega. O carro me fechou, velho. Boa, Milton. Boa, Milton. Vinga, nóis. Vinga, nóis. Os NPCs estão achando que está fácil ficar matando da WS. Nossa, rapaziada. Escapuliu o xingamento sem querer, mano. É, então, Bruno. Eu acho que tiraram, mano. Eu nem sabia disso aí também, tá ligado? Eu falei zoando. Bora, 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 bora. Eu vi que o rapazinho a gente morreu aí, mano. Quem chegar sem morrer, os caras são brabos. Porque o WS está batendo igual... Se que nós chegar lá em cima, mano, vai fazer uma rodinha igual a gente fez ali na frente do cassino. Estaciona todo mundo. E aí todo mundo em cima das motocas tira uma foto. E aí a gente vai para as corridas, rapaziada. As corridas boladas. O que vocês acham? Não é puxa... Eita, nós do céu. Não é puxa uma pari hoje, rapaziada. O que vocês acham? Dá para fazer uma pari, hein. Colocar geral na pari aí, mano. Só que aquele esquema, mano. Teve uma live aí que a gente fez com o pari, mano. Tinha um pessoal bagunçando, velho. Na hora que eu vi quem estava bagunçando ali, já peguei e já silenciei, mano. E vai ser assim hoje, a mesma coisa. Começou a gritaria aí de respeito, tá ligado? A gente vai silenciar e não chama mais, mano. Vai ficar de fora. Pô, agora entrou no cross agora. O cross bolado. Fechou não, viado. Todo mundo curte pari, então. Todo mundo curte, mano. Só que normalmente é. A pari vai cobrir o som da musiquinha aqui, velho. Nem sei se adianta deixar tocar a musiquinha, velho. Bora, 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 bora. Preciso pôr para repetir também a playlist aqui. Senão vai entrar a música aleatória do Spotify, mano. Eita, nóis. Passei direto. Só uma motinha personalizada, velho. Top. Olha o tanto de negros subindo, mano. Que da hora. Vou bater não, viado. Se bater eu vou cair lá embaixo agora, velho. Ó, passamos na ponte. Vai, rapaziada. Virou uma corridinha terrestre aqui, mano. Bora, bora, bora. Cadê o destino? Caraca, que da hora, mano. A rota com o GPS traçou para nós, mano. Ficou da hora aqui, ó. Fazendo um cross. Ó o maluco aqui. Peraí, peraí, peraí. E aí, louco. Sua. Eita, nóis. Como é que tá a trilha? Como é que tá a trilha? Tá bom ou não? Da hora, né, fi? Passa a cara da grama aí pra nóis, por favor. Hihi. Bora, rapaziada. Bora. Peraí só pra esperar, rapaziada. E dar um soco nos malucos ali, velho. Vai, agora é cross, hein? Nossa senhora, o maluco desceu a milhão. Agora é cross, hein, mano. Vou de jato, mas sem atirar. Beleza, Dudu? É que o foda é que se chegar lá de jato, seria da hora que tivesse como subir com o jato e pedir a motinha lá em cima, né, mano? Seria insano. Será que minha motinha vai aguentar subir, rapaziada? Vai, né? Quem é que tá batendo? Não sei não, mano. Deve ter alguém lagado. Às vezes é sem querer. Suave. Bora, fi. Bora, fi. Mano, eu vou virar criador de corrida ainda, rapaziada. Eu vou fazer um vai e vem aqui, mano. Vou fazer um vai e vem aqui, ó. Coloco o final lá em cima, lá. Não, final não. A troca de carro, mano. E coloca pra subir e descer aqui, ó. Um 4x4, mano. Seria massa, hein? Tipo uma mega rampa. Seria insano de fazer, velho. Até hoje eu nunca vi ninguém com essa ideia, mano. Imagina que louco. A raiva você não deve passar. Mas também os caras devem ter acordado tudo por fora da montanha ali, mano. Tinha que por pique os checkpoints separados pelo... Eita, quase errei o caminho aqui. Separado pelo caminho todo pra ninguém cortar a montanha inteira, mano. Colocava uns 3, 4 checkpoints que não salva no meio da descida. Eu queria ver só os caras cortarem. Seria da hora. Nossa, só os malucos. Que dó, velho. É por isso que eu tô indo na manhã, rapaziada. Tenho que ir na manhã. Olha o maluco caindo aí. Bora, 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 bora. Vamos chegando no topo. Olha os malucos subindo por fora aí, velho. Os caras tem umas motos que é... Foda do normal. Caraca, só mais 5 dias de viagem. Fazia tempo que a gente queria fazer um rolê desse de... Na sessão pra subir aqui, hein, mano. Fazia tempo, hein, rapaziada. Olha o maluco de jato. Que da hora, mano. O barulho do jato é muito louco, mano. Mesmo sendo encontro de moto, é muito louco o barulho de jato. Dudu disse que ia vir de jato. Procura um canto aí, rapaziada. Vai cada um estacionando sua moto aí, mano. Procura um canto aí. Só a motinha chave. Olha esse maluco aqui. Tá da hora, hein. Eita, rosquei. Calma aí, seu Madruga. Ó. Até show ao vivo aqui. Pousa aí, meu parceiro. Pousa aí. Caraca, da hora, hein, Dudu. Da hora, hein, mano. Calma, parou lá em cima. Aí sim, calma. Aí sim, mano. Rapaziada, todo mundo encosta as motas aí, mano. Encosta as motas aí. Vamos deixar meio no ângulo curvado aqui, ó. Encosta as motas aí, rapaziada. Top, mano. Tem mais gente pra subir. Tem mais doido pra chegar aí, mano. Salve, Marcos. Beleza, mano? Seja bem-vindo. Salve, Renato. Só de boa? Rapaziada, 17 likes na live, mano. Top demais. Ô, para da soca aí, rapaziada. Na moral, mano. Top, bicho. Top. Bora, rapaziada. Isso aqui vai virar um shorts, hein, mano. Todo mundo lança fogos pra cima aí. Todo mundo lança fogos. Seria massa esperar ficar de noite, né, mano. Aí seria insano. Bora, bora, filho. Tem 20 balas aqui, mano. Da hora, da hora, mano. Tem mais gente pra chegar? Tem mais três, mano. Tem mais três malucos pra vir ainda. Estaciona aí, Jonathan. Estaciona aí, Jonathan. Deixa eu pegar essa moto aqui. Ih, não dá, não. Caraca, só moto-chave, mano. Olha essa daqui. Ela é do Capitão América, mano. Da hora, hein. Essa daqui, eu não sei que moto que é, mano. Mas é encarnada, bonitona. Essa rosa é uma Kuruma. É isso? É, acho que é. Essa é a do Tron. Essa é a minha. Outra é do Tron, que eu não sei o nome. Só a motinha bolada, rapaziada. Só a motinha bolada. Vamos esperar anoitecer, velho. A hora que anoitecer, eu vou mandar fogos pra cima aí. Ó, maluco. Vamos esperar anoitecer, né? Manda todo mundo uns fogos aí. O que é esse cara de rato? Ah, é o Black. Da hora, mano. Da hora demais, velho. Da hora. Tem 12 pessoas na sessão. Insano. Ó, o maluco chegou de espaçonave aí. Ô, David. Estaciona a espaçonave aí, mano. Estaciona tudo aí, rapaziada. Vamos fazer um bagulho bonitinho, mano. Sem bagunça. Estaciona aí também, Paty. Boa. Aê. Mata ninguém não, Jonathan. Viado. Olha esse Jonathan, ó. Tá mirando o maluco, ó. Boa, boa. Tá anoitecendo, rapaziada. Ou tá amanhecendo. Não sei. Top, bicho. Top. Esse Jonathan bagunceiro aqui, mano. Pode bater nos outros cavalos. Que massa, velho. Todo mundo quietinho, esperando, mano. Para de bater, cavalo. Sobe aí, sobe aí também. Eu vou ficar sentadinho aqui. Vamos ficar sentadinho aqui nas motocas. Top, rapaziada. A gangue dos motoqueiros, mano. A gangue dos motoqueiros bolada. Ó, o Jonathan vai estar na minha garupa, gente. Quer ver? A gangue dos motoqueiros. Ó, a milt chegou de espaçonave aí também, mano. Olha esse Jonathan. Tá cara palhaço, velho. Tá anoitecendo, rapaziada. Tá anoitecendo, mano. Todo mundo buzinando. Buzindo a campada. Pedido da Patrícia aí. Todo mundo buzinando. Todo mundo buzinando, velho. O Gordão botou bomba em mim. Esse Gordão, ó. O Zé Roel tá trollando ele. O Jonathan tá bagunçando, mano. Deixa eles. Tá anoitecendo, rapaziada. Vamos mandar fogos agora. Vamos mandar fogos, mano. Ixi, capou tudo das motos. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo aí que tá participando do canal aí, mano. 700 inscritos. Top demais. Brabo demais, ó. Cê é doido. 12 pessoas no encontro, mano. Insano. Encontro de motoca. Bolado. Tá pega, mano. Morreu todo mundo, velho. Nossa, esse Gordão, mano. Vou expulsar ele daqui. Quer ver? Na moral, rapaziada. Olha esse aí, velho. Olha esse cara, mano. Deixa eu ver aqui quem tá na sessão aqui. Ai, todo mundo tem que voltar pra expulsar, mano. Eu coloquei pra expulsar aqui, rapaziada. Coloquei pra expulsar aqui, mano. Tá cara bagunceiro, bicho. Matou todo mundo e explodiu todas as motos, velho. Na moral, mano. Será que o mecânico não entrega nada aqui em cima, né, velho? Nada a ver, mano. Vou embora com o jato do Dudu, rapaziada. Falou pra vocês, rapaziada. Chega lá embaixo, eu vou puxar uma corrida, mano.